Oi, eu me chamo Manuela e eu faço parte do Laboratório de Botânicas do CERES. E sob a orientação do professor doutor Cristian da Silva e da colaboração da professora doutora Cristiane Snack e do aluno Luiz Gustavo Ramos Arrial, eu vou apresentar sobre os avanços na florística da restinga da Praia do Cardoso no Cabo de Santa Marta, em Laguna Santa Catarina. Esse estudo está vinculado ao projeto Análise de Impacto das Espécies Exóticas Invasoras, Casuarina, Exetifolia e Pinus SP em uma área de restinga no Cabo de Santa Marta, em Laguna Santa Catarina. Formada por um conjunto de ecossistemas costeiros, a restinga é pertencente ao domínio da Mata Atlântica. Do ponto de vista botânico, quando nos referimos à restinga, estamos falando de comunidades vegetais, edáficas, florísticas e fisionomicamente distintas. Dentro dessas fisionomias, a gente pode encontrar plantas herbáceas, suburbustivas, arbustivas e arbóreas, que são distribuídas tanto em mosaico, quanto num gradiente ambiental perpendicular à linha do arco praial. Por ocorrer em áreas costeiras, as restingas têm sofrido perturbações antrópicas desde a época do descobrimento do Brasil. No município de Laguna, como a gente pode ver na figura aqui pra baixo do slide, a vegetação tem sido continuamente impactada, tendo como as principais interferências humanas a urbanização, a poluição, o turismo inconsciente e a introdução de espécies exóticas. Na região do Cabo Santa Marta, é notável a presença da espécie exótica invasora Casuarina e Xetifolia. Porém, a influência que a sua abundância exerce sobre a vegetação natural e os habitats locais ainda são pouco conhecidas. Desse modo, visando ajudar na compreensão dos efeitos da Casuarina nas plantas nativas, o estudo teve como objetivo continuar o levantamento florístico da região, que foi iniciado no ano de 2019. O estudo foi desenvolvido na restinga da Praia do Cardoso, no Cabo de Santa Marta, no município de Laguna Santa Catarina, que é uma das localidades constituintes da APA da Baleia Franca. Dentro do tempo de execução do projeto, foram realizadas três coletas, sendo uma delas em 2020, no mês de outubro, e outras duas em 2021, nos meses de fevereiro e março. O levantamento florístico foi realizado, então, com base no método de caminhamento proposto por Figueira Zetial, em 1994. Esse método, ele consiste basicamente em caminhadas aleatórias e em busca de espécies que ainda não foram inventariadas. Para a coleta e herborização, foi utilizado o Manual de Procedimento para Herbário, elaborado por Peixoto e Maia, em 2013. E, posteriormente, as espécies e espécimes foram depositados no herbário Anitta Garibaldi da Universidade do Estado de Santa Catarina. Para a identificação das espécies, foi utilizado literatura especializada e consulta a especialistas. Como resultado das expedições, foram coletadas 65 espécies. E, dentro dessas 65, 61 delas são novos registros para a área quando comparado ao estudo realizado no ano anterior. Todas elas foram identificadas já a nível de família e 46% delas foram identificadas a nível de espécie. A continuidade do levantamento florístico permitiu o registro de famílias que, até o momento, não haviam sido listadas, como é o caso das famílias de espécies nativas Apiasse, Cactace, Convolvulace, Portulacace, Primulace, Verbenace e Xiridace, que são do grupo das angiospermas. Também foi possível o registro das famílias Blacknace e Driopteridace das samambaias, que era um grupo vegetal que, até o momento, não havia nenhum exemplar coletado. Entre as novidades encontradas, a gente pode destacar a presença de Petunia integrifolia, subespécie Depauperata, que é uma espécie endêmica de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tendo a sua distribuição restrita à cidade de Florianópolis, ao Chuí. Resultados como esses só reiteram a importância de estudos que subsidiem o manejo e a conservação da restinga local, que, apesar de estar inserida dentro de uma área de preservação ambiental federal, vem sofrendo constantes supressões da vegetação nativa, seja através da presença das casuarinas ou através de ações antrópicas, como, por exemplo, o plantio de mudas, que a gente pode observar na imagem, plantio de mudas de abacaxi, de banana, que são espécies não nativas, mas que são recorrentemente observadas na região. Bom, então eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos que assistiram a apresentação, ao Desc pela concessão da bolsa e pelo apoio na hora de execução do projeto, ao ICMBio pela licença de coleta, e ao pessoal do Labote por toda a ajuda e ao Christian pela orientação e paciência de sempre. Obrigada!